E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, exercícios, né, gente? Afinal de contas, a gente não ficou aprendendo essas coisas pra nada. A gente tem que colocar elas em ação, certo? Então, vamos lá. Os exercícios estão presentes lá no livro 2, na página 40 e na página 41. São os exercícios que desenvolvem esse assunto. Então, vamos lá. Transforme as orações desenvolvidas sublinhadas em reduzidas de infinitivo. Terminar, ó, reduzida de infinitivo. Quais são as terminações do infinitivo? São as três conjugações. Ar, er e ir. Verbos de primeira conjugação, verbos terminados em ar, verbos de segunda terminados em er e verbos de terceira terminados em ir. Fazendo as adaptações que julgarem necessárias. Então, vamos lá. Não creio que seja necessário me matar agora, natureza. Então, vocês têm que reduzir essa parte aqui, certo? Fazer uma oração reduzida de toda essa parte. Tranquilão? Então, vamos lá. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Então, vamos lá. Não creio ser necessário me matar agora, natureza. Veja, eu não preciso tirar a natureza, né, mas veja, que seja necessário me matar. Ser necessário. Ser necessário. Já fiz a adaptação aqui e reduzi a minha oração. Ah, professor, mas você reduziu só um pouquinho. Eu não falei que a redução era grande. Eu falei que a redução, eu falei que a oração era reduzida, mas não que ela ia virar duas palavras. Fechou? Então, vamos lá. Vamos ver como é que vocês se saem no outro. Não é necessário que me acompanhe ao início dos séculos. Estava convencido de que estava delirando. Então, do de que estava delirando tem que ser reduzido e de que me acompanhe ao início dos séculos. Vai! Belezinha, pessoal? Então, vamos ver como é que ficou? Então, aqui eu tirei o que. O me ainda veio direto ao necessário. A gente deixa ele ligado aqui. E o acompanhar, a gente faz a redução de infinitivo, passando ele para a conjugação. Qual conjugação de infinitivo que ele é? Então, na letra C, estava convencido de que estava delirando. Estava convencido de delirar. De novo, infinitivo de primeira conjugação, verbos terminados em ar. Veja, pessoal, a estrutura não mudou. A informação é a mesma. A diferença é que eu passo a mesma informação de uma maneira mais simples, de uma maneira mais de boas, assim dizendo. Tranquilão? Então, vamos lá? Brás só estava certo de que valia a pena assistir aos espetáculos. Brás necessitava de que lhe dessem informações sobre o trajeto que percorria. Então, aqui vai ser de que valia a pena assistir e de que lhe dessem informações sobre o trajeto que percorria. Veja que aqui estão situações grandes. Tem que conseguir fazer a redução. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Vamos lá, então. Brás só estava certo de valer a pena assistir ao espetáculo. Veja que o assistir... Professor, mas ele não mudou. Lógico que ele não mudou, gente. O assistir já está finalizado em infinitivo. Ele é verbo de terceira conjugação. Verbos terminados em ir. O que ele precisava mudar? O valia, o valia que está conjugado, que é do verbo valer. Era aqui que ele precisava fazer a mudança. Ainda assim, ele diminuiu a informação o máximo que ele pôde. Brás necessitava de que lhe dessem informações sobre o trajeto que percorria. Brás necessitava de que... Ó, começa aqui. Lhe dessem informações sobre o trajeto que percorria. Brás necessitava. A gente não muda porque isso aqui é um substantivo. Receber. Verbo de segunda conjugação. Verbos terminados em er. Mais informações sobre... Vejam. Lhe dessem aqui. Receber. Se estavam lhe dando, ele queria receber. Por isso que a gente faz essa mudança. É uma adaptação. Por isso que a gente tem que ter o conhecimento de sinônimos. Palavras. O que é um sinônimo? Vocês lembram o que é um sinônimo? São palavras diferentes que têm o mesmo significado. E os antônimos? Antônimos são opostos. Então, o sinônimo. Bem e bom. Antônimos. Bom e mal. Só que bom é mal com U. Porque mal com U é substantivo. E bom com U é substantivo. Então, eles são contrários. Agora, bem e mal com L são adjetivos. Também são contrários. Mas, como eles são adjetivos e são também advérbios, a gente precisa ter esse cuidado na hora de fazer a mudança. Certo? Vamos para a próxima. Não creio ser necessário me matar agora. Tem que classificar os exercícios. Não é necessário me acompanhar ao início dos séculos. Estava convencido de delirar. Brás só estava certo de valer a pena assistir o espetáculo. E Brás necessitava receber mais informações. Nesse exercício agora, que nós temos as formas reduzidas, nós temos que classificá-los de acordo. São substantivas, objetivas, completivas, nominais. Objetiva direta, objetiva indireta, aposto. Então, tem que fazer a classificação de cada uma delas. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Vamos lá, então. Então, como é que ficou? Não creio ser necessário me matar agora. Objetiva direta. Então, não creio, não creia, minha oração principal. Ser necessário me matar agora. Então, esse ser necessário me matar. Então, esse necessário está ligado ao ser e o matar agora está ligado ao matar sem preposição. Então, ela é objetiva direta. Subjetiva, não é necessário me acompanhar ao início dos séculos. Não é necessário que me acompanhe ao início dos séculos. Então, ela é uma informação que a gente tem sobre o necessário. Então, ela é subjetiva. Está convencido de delirar. Quem delira? Ele estava convencido de delirar. Então, convencido. Então, esse verbo aqui, ele está no participio, terminado em ido. Então, eu estou completando esse sentido. Quem estava? Ele estava convencido. Então, completiva nominal. Brás só estava certo de valer a pena assistir ao espetáculo. Completiva nominal também. Quem estava certo? Brás. Então, estou completando o sentido. Brás Cubas, pessoal. Lá do livro do Machado de Assis, da semana 5. Tranquilão? Da semana 4. E Brás necessitava receber as informações sobre o trajeto a percorrer. Objetivo indireta. Brás necessitava receber mais informações sobre o trajeto a percorrer. Como é que fica a versão dela sem ter a redução? Brás necessitava de que ele desse informações sobre o trajeto. De que esse D aqui, ele vai formar, ele está presente na redução. Então, ela vai ser objetiva indireta. Tranquilão? Analise as orações reduzidas destacadas e classifique-as. Sempre é interessante saber as intenções dos estranhos. Vi chegar um hipopótamo. Seria possível entrar na região dos gelos eternos? Tu estás prestes a devolver-me o empréstimo? A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo. Era conveniente recuar diante do perigo. Tranquilão? Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tem que destacar as reduzidas. E classificar, hein? Olha lá. Então, a reduzida sempre é interessante saber. Sempre é de interesse. Então, ela é subjetiva, porque interessante é nome. Objetiva indireta. Vi chegar um hipopótamo. Vi a chegada de um hipopótamo. Então, objetiva direta. Seria possível entrar na região dos gelos eternos? Seria possível, né? Opa, cadê aqui? Na região dos gelos eternos? Ela é subjetiva. Está completando o sentido do nome. Tu está prestes a devolver-me o empréstimo? Completiva nominal. E a resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo. Predicativa. Veja que a gente tem uma informação muito grande ali. E era conveniente recuar diante do perigo. Ela vai ser uma oração subjetiva. Beleza? Então, pessoal, temos aí essa quantidade de informações. Treine, pegue mais orações. Joga no YouTube. Perdão. Joga no Google. Lá vai ter uma série de exemplos e tenta reduzir. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar nessa ação. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.